Música Peraí, peraí, peraí É disso aqui que o Brasil precisa Burnout no beat É o shot, é o plus Eita porra Escuta até o final Rojo escuro é quental, rojo clarelinho Uma bitch que é um daço, ela viu o salse Camisa xadrez, cinto de couro na calça Não mexe com banda, a gente causa o caos Olha, moro no dente, cê sabe não é de aço Só pula na fogueira, quem mexe com fogo Fala pra sol, quadrilha, nóis manda no jogo Tipo lampião, não uso fuzil, fazemos um bang bang Vacilou, piu piu Mano, eu não fumo esses back Só se for com um monte de palha Minha peixeira só retalha Mega ruxa, nunca falha Ela quer ser Mary beautiful Grito pra bitch, olha cobra Cê curte o bote ou vespa nota Cê curte o shot, eu curto a chota Rojo escuro é quental Tchau 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 Tchau